Salve galera, você que é dono de PS4, Xbox One e PC e curte competições online, participe aí da nossa comunidade de Fute Rock Pass 2020 com campeonatos temáticos online e também premiações em dinheiro. Nossa comunidade agora expandiu galera atendendo aos pedidos, então se quiser participar deixa o zap nos comentários e bora pra treta, vamos pro vídeo. Salve, salve galera mito, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020 e mais um vídeo de táticas aqui no canal, voltando com tudo aqui a nossa série de táticas. Mas é galera, marca o seu maldito, volte com as táticas então, tá aí pessoal, vocês pediram e hoje nós vamos falar então do grande Barcelona pessoal. Pra você que tá acompanhando então, tira a mão do pingulinho, deixa aquele like, mande o seu comentário e compartilhe com a galera aí. Barcelona um dos melhores times do jogo e um time muito bom ainda né galera, na vida real aí o Barça tá meio capenga né, tá meio constante, mas aqui no jogo continua sendo um time mais pessoal. Falando no geral então do Barça galera, eu acho que é um time muito completo né, um time que tem zaga, meio campo, ponta, centroavante, tem o Messi né cara. Então é um time assim que dispensa comentários pessoal. Eu acredito que pra quem tá acompanhando aí, vai servir muito acompanhar esse vídeo aqui, principalmente por causa da tática e também da parte aqui do campinho pessoal. Mas falando no geral galera, uma das coisas aqui mais que eu vejo controversa assim, tem gente que não sabe muito bem o que faz, é com relação a Dembélé, Griezmann e Messi tá pessoal. Eu acho que aqui na zaga não tem muito o que falar, na minha opinião aqui o Ter Stegen é o melhor goleiro do time, não tem nem o que falar. Um Tite e Piquet continuam sendo aí uma boa dupla de zaga né, um Tite jogador aí com um pouco de velocidade né, um jogador muito bom no mano a mano. O Piquet tecnicamente continua sendo excelente né, e os laterais também não tem muito o que falar tá galera. O Sérgio Roberto tecnicamente excelente, o Jordi Alba também, Jordi Alba aliás um dos melhores laterais do jogo né, na parte ofensiva. Não tem o que dizer tá galera, aqui atrás tem que ser assim velho, pra quem quer jogar com o Barça não tem muita novidade né. Temos o Langley aqui, que é um bom zagueiro também, um zagueiro reserva, que também tem uma boa velocidade né, e na parte de lateral tem aqui o Nelson Semento, que é um bom lateral direito, vai dar mais velocidade pro time. E tem também o Junior Firpo, que é também um bom lateral esquerdo tá pessoal, aliás o lateral esquerdo aí, muito bom pra Master League. Mas aqui no meio campo então pessoal, primeiramente falando do Busquets, eu acho que o Busquets, pra quem quer jogar ao estilo Barcelona, é um jogador melhor do que o Vidal né. Eu acho que Rakitic e Pavolantão não serve muito né, então ficaria aqui uma disputa entre Busquets e Vidal galera. Eu acho que o Busquets é melhor pra quem quer o estilo Barcelona, principalmente por causa da função inspirador dele, que tem ali duas estrelinhas no rasteiro e duas estrelinhas no passe alto tá pessoal. Então é um cara que contribui muito com a organização do time né, e também é um bom marcador né, o bicho joga muito defensivamente, tem 90 de talento defensivo, 87 de desarme. Eu acho que com relação a zagueirão marcador, a volantão marcador, o Busquets é um dos melhores do jogo. Tem um ponto fraco dele realmente que é a parte de velocidade que não é muito boa tá galera. Mas o Barça, quem joga com o Barça precisa entender que é um time que tem um estilo de posse de bola, um estilo dominante. Eu vejo muita gente jogando com o Barça naquele bate e volta, aquela correria louca. E não é assim que joga com o Barça tá galera, é um time mais toquinho de bola aqui, frio e calculista né. Então o Busquets é muito bom pra quem quer esse estilo. Pra quem quer o estilo malucão, o estilo contra-ataque, né meu, velocidade, pau no adversário e aquele estilo mais laica, eu acho que o Vidal aí já é uma melhor opção galera. Principalmente porque o Vidal tem mais velocidade, ele tem também um passe rasteiro muito bom e é um jogador ótimo na marcação. Vidal é um volantão mais agilidoso né, tanto serve de meia de ligação quanto também de volantão aqui o chileno tá galera. Mas é o que eu tô falando, quem quer o estilo toque de bola Barcelona, Busquets acaba sendo aqui a melhor opção. Aqui de meia de ligação a gente tem o De Jong galera, que é um jogador simplesmente sensacional aqui no PES 2020. É um dos caras que eu mais gosto no jogo, tô sendo bem sincero tá galera. Joguei até a Copa do Mundo com a Orlando, o De Jong jogou muito lá, ganhamos a Copa no Lenda né. E é um jogador que taticamente é muito bom, ele organiza muito bem o time e ele também é top na marcação galera. Apesar de não ter números assim muito bons na marcação, ele se posiciona bem defensivamente. Tudo porque ele é orquestrador tá galera, ele tem aquela característica ali no estilo de jogo, ele é orquestrador. Então eu acho um jogador fundamental aqui pro Barcelona na parte de meio campo defensivo e na parte também de organização. Temos pro lugar dele também o Rakitic tá galera, que é um jogador que tem uma característica mais de movimentação. O Rakitic é meia versátil, mas é um jogador um pouco mais lento, um jogador mais focado no toque de bola. Não tem muito bom nível ali de marcação, então é um cara mais pra organização. Eu prefiro o De Jong tá galera, porque ele também organiza e ele contribui defensivamente. Então eu acho que pra uma tática 4-3-3, o De Jong acaba sendo melhor. E aqui no ataque, no ataque não né, na parte mais ofensiva do time, né, eu começo falando aqui do Griezmann tá galera. Que é um jogador que o povo escala de centroavante, de ponta, de SA. Mas sinceramente galera, prefiro mais ele de meia atacante. Tudo porque o Griezmann de meia atacante é jogador de infiltração, né, ele tem aquela característica do jogo. É um jogador que tem duas estrelinhas ali encarregando a bola no inspirador. Ou seja, favorece esse estilo né, de carregar a bola, de ir mais pra cima esperando um jogador dar opção de passo. Então, tudo leva a crer né, vocês podem reparar que tudo leva o Griezmann a ser um bom meia atacante. Não que ele seja um mau centroavante ou ponta, mas eu acho que o Barça tem realmente uma carência maior galera, nessa função de meia atacante. A gente não tem assim um grande meia atacante na equipe e o Griezmann faz muito bem essa função. Além de tudo, é um jogador de muita velocidade pessoal, resistência 85. Jogador que tem também aqui nas habilidades do jogador, passe em profundidade, chute de primeira, precisão à distância. O jogador que bate bem de fora da área e leva muito perigo. Pra quem nunca testou Griezmann de M.A.T., testa aí tá galera, jogadoraço. E aqui na parte mais ofensiva do time, a gente tem Dembélé de ponta, também vejo muita gente que não escala o Dembélé, não gosta. Mas aqui no jogo ele é um bom jogador tá pessoal, principalmente jogando aí nas costas do lateral adversário. Um cara que tem ali muita velocidade, parte técnica dele excelente. E tem também aqui como habilidade de jogador pessoal, cruzamento preciso, toque de calcanhar, controle de domínio. Então é um jogador que vai dar toda a velocidade aqui no ataque do Barça, né? Eu acho que é um cara que não pode ficar de fora do time pessoal. E aqui a duplinha de ataque, Messi e Soares. O Messi, galera, eu já fiz até o vídeo aqui no canal, mostrando onde que ele rende melhor. De ponta, de meio atacante, centroavante. E assim, eu não tenho dúvida do que eu tô falando, galera. O Messi de verdade é muito melhor de segundo atacante do que em qualquer outra posição. Por quê? Segundo atacante você aproxima o Messi do gol, né? Ele não fica longe. Lembrando que a melhor característica do Messi é a finalização. Olha lá, o 95 de finalização. É um cara também que vai jogar mais próximo do Soares. Vai facilitar a tabela. E o Messi pega muito bem de primeiro. Então essa tabelinha, quando o Soares devolve pra ele, ele chega pegando de primeiro. Então é muito bom. E ele também é canhoto, galera. Vai ajudar muito ele jogar aqui do lado direito da grande área. Pra favorecer a canhota dele aqui. Então, segundo atacante, não tenho dúvidas, galera. Ele é muito bom jogador aqui nessa função. E de centroavante, não tem nem o que falar. Aliás, é o único do time. O único centroavante de função mesmo é o Soares. Que também é um jogadorasso, galera. Já foi melhor no jogo, né? Mas continua fiado ali. Continua goleador. Jogador que tem muito bom parte de corpo, né? Muito forte fisicamente. Tem 90 da agressividade. Atrapalha a saída de bola ali do adversário. Então, é um centroavante bem tradicional. Bem top mesmo o Soares, tá, galera? E aqui no Recurio do Campinho, pessoal. A gente vai jogar, então, de posse de bola no ataque. Isso daqui vai economizar a resistência do ataque. Nós vamos jogar de passe curto pra favorecer o tic-tac. Nós vamos jogar de área de ataque ampla também pra confundir um pouco mais a marcação. Pra você ter mais movimentação no time. Manter formação e alcance do apoio no 4, tá, galera? Na defensiva, nós vamos de pressão na frente. Também, acabei de falar. O Soares incomoda muito a zagueirada com a agressividade dele lá, né? Rouba muita bola. E também nós estamos jogando com 3 atacantes. O que favorece também a pressão na frente. Nós vamos jogar de meio campo. Pressão tradicional. Linha defensiva no 5. E a densidade no 7. E aqui nas instruções avançadas, galera. Tic-tac e lateral avançado. Por quê? O lateral avançado, pessoal. Ele vai fazer um lateral subir pro ataque. E o outro lateral fica mais esperto na marcação. Quando a gente joga com dois laterais, é sempre bom usar lateral avançado, tá, pessoal? Porque assim você evita que o time fique ali exposto. E do mais, pessoal. Timasso, Barcelona. Um time muito legal de se jogar. Um time que tem falhas, principalmente no banco. Não é perfeito. Tem poucas opções de substituição. Principalmente aqui no ataque, né? A gente só tem praticamente Vidal, Rakitic e Artur, que são 3 jogadores de meio campo. E não tem ninguém de ataque, né? O Barça precisa de reforços aí. Eu vi que contratou até o Bright White, né? O dinamarquês. Mas também é um jogador bem limitado, tá, galera? Então, é um time que nós temos um titular muito bom. E um time em reserva aqui. Bem, bem, bem cheio de falhas, né? Mas o Barça é um time massa. Espero que a galera curta. Testem a tática aí. Vocês vão curtir bastante. E tamo junto, pessoal. Deixa aquele like aí. E vamos que vamos. Vida longa, footwork. Tá aí. Mais uma tática no canal. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau.